Acompanhe como foi a sexta edição do Afoxé Filhos de Emanjá, promovido pela Associação Cultural e Educacional Filhos de Emanjá, aqui em Paranaguá. O evento Afoxé está na sua sexta edição. Acontece todos os anos, um sábado antes do carnaval. De acordo com o organizador do evento, Afoxé representa a religiosidade na rua. O Afoxé se trata de um ato cívico, cultural, interreligioso, que tem por objetivo resgatar a história escravagista da nossa cidade, da cidade de Paranaguá. Então, junto com esses escravos, essas pessoas que foram escravizadas, trouxeram com eles as religiões. E deu aqui no Brasil, especialmente em Paranaguá também, vários segmentos religiosos. E é isso que a gente resgata aqui. A unificação de todos, não é só uma casa que aqui se encontra, são várias casas. A cada ano que passa, aumenta o número de casas participantes. Começamos com 7, fomos a 18, ano passado 35, e é esperado pelo menos o mesmo número de casas de povos e terreiros esse ano aqui para o Afoxé. A cultura do Afoxé é uma cultura muito antiga, os terreiros se comunicam. E eu tive a honra de conhecer aqui vários sacerdotes aqui de Paranaguá. E o Lederson, o Baba Eric, também me convidaram para vir aqui para conhecer essa tradição. E fazer essa costura de fazer esse Afoxé daqui de Paranaguá, dialogar com o Afoxé de Caiobá, com o Afoxé de Curitiba, com o Afoxé de Ponta Grossa. E trazer essa tradição para as pessoas, para as pessoas conhecerem essa tradição tão linda, tão potente e pouco conhecida pelo nosso povo. O ponto de concentração foi na Igreja São Benedito, localizada no Centro Histórico de Paranaguá. Segundo o organizador do evento, por se tratar de uma igreja frequentada pelas pessoas escravizadas. Os grupos saíram em cortejo, passando pelos casarões e ruas da cidade. As pessoas de cor não podiam frequentar as outras igrejas. Então, era aqui que eles professavam a sua fé. E ela não é mais pertencente à classe católica, né? Então, hoje ela é um parcial e passa a ser um símbolo, um espaço onde nós podemos tocar o tambor, cantar os nossos ritos, trazido por essas mesmas pessoas que um dia frequentaram essa igreja quando ainda era católica. As ruas que nós passamos são construções por essas mesmas pessoas escravizadas. Contamos a história do professor Cleto, a rua que nós vamos passar. Contamos a história do Centro Espírita Miguel Arcanjo. Vamos até o Instituto Histórico Geográfico, onde está a Praça Joaquim Tramujas. Onde tem um pelourinho original de 18 erigidos no Brasil. O Paranaguá possui ainda um original. Contamos a história do Valadares. Contamos a história da Ilha das Peças, por isso que dá o nome deles a Peças e por isso que originou o nome da Ilha das Peças. Contamos a história da Cutinga, que tem 365 degraus e uma igreja que eles ficaram 20 anos antes de vir para cá, para Paranaguá. Contamos, encerramos o pelourinho, onde nós fazemos um ato espiritual, simbólico, pedindo desculpa por ter interferido no destino dessas pessoas. E terminamos na estátua de Emanjá, que hoje é um monumento, onde nós fazemos um grande alerê, que é uma grande festa, em homenagem a todas essas pessoas que passaram por aqui e construíram essa cidade para nós. Para nós é um prazer imenso estar aqui a convite da organização do Sexto Afoxé. Nós somos um grupo de estudos percussivos, Maracatu Almuomi de Matinhos, aqui no litoral do Paraná. E eu acho que um dos maiores objetivos do grupo é poder fortalecer todos os povos de terreiro aqui do litoral. E esse evento, esse grande encontro, a gente poder estar junto nessa saudação à rainha Emanjá, poder estar somando com eles e fortalecendo nessa luta contra a intolerância religiosa. Tudo isso que os povos e comunidades tradicionais de matriz africana têm enfrentado aqui no litoral é bem especial. Parabéns, Zulé, Derson, toda a equipe da ASEP, os apoiadores. Foi um grande evento que tem aumentado, tem crescido muito. Dia 18 tem o Festival de Emanjá aqui na cidade de Paranaguá, que promete também movimentar muito a cidade. Dia 18 tem o Festival de Emanjá aqui no litoral do Paraná, que é um grande evento que tem no litoral do Paraná, que é um grande evento que tem no litoral do Paraná, que é um grande evento que tem no litoral do Paraná.